Eu vim de mansinho, ele invade toda a cidade A galera canta e vibra com vontade E voluntariamente o globo se balança E ninguém se der, todo mundo cana dança O sujeito de dançar conseguiu a bala Todo mundo sabe que ele é o cara Sua missão é conquistar você Preste atenção no que esse cara vai dizer Os pinopais, os dinossímenes E se não ouve, os dinossímenes Os pinopais, os dinossímenes Se não ouve, os dinossímenes Os primitores, os dinossímenes Os dinossímenes com os dinossímenes Os pinopais, os dinossímenes Se não ouve, os dinossímenes Sim, sim, parece até maluquice Loucura doideira Vem desse palo, sabe? É todo empenado, como é barulado Com a roupa do rosto